Olá amigos eu sou Regis Vieira e no vídeo de hoje eu trago mais um passo a passo de efeito pedra é esse efeito pedra São Tomé utilizando argamassa Beleza então se você quer aprender já deixa aqui o seu like já se inscreve aqui se você ainda não é inscrito ative o sininho aqui de notificações para você receber em primeira mão aí toda vez que eu postar um vídeo novo beleza então bora para o passo a passo bom trabalho vai ser feito nessa fachada aqui desse clube temos aí na parte de baixo nós vamos fazer uma pedra e nesses dois portões a gente vai fazer um efeito madeira então aqui nós temos um pequeno problema de umidade né tem um lodo aqui nesse pé da parede então a gente vai raspar vai retirar tudo aqui e vai aplicar aqui duas de mãos de smart resina smart resina vai servir como um fundo preparador e também como impermeabilizante então aqui eu já raspei a toda a tinta velha já abri também as trincas e vou fazer o seguinte vou aplicar smart resina como eu disse e nas trincas eu vou utilizar aqui o zero trinca da dry leves que eu mostro para vocês onde eu já apliquei a smart resina apliquei duas de mãos uma de mão em tudo e a a segunda de mão somente na parte de baixo agora nós temos argamassa vou aplicar aqui argamassa ac3 junto com chapisquinho flex então é só espalhar de forma bem simples deixando uma camada mais grossa e depois é hora de fazermos aí um detalhe com a brocha mostro para vocês na sequência esse detalhe com a brocha é feito de forma aleatória depois de fazer esse procedimento é hora de desenharmos as pedras e as pedras neste momento não me preocupo com a largura do rejunte apenas desenho as pedras depois de desenhar as pedras eu abro o rejunte utilizando uma faquinha depois de seco é hora de retirarmos as rebarbas para isso a gente vai utilizar a faquinha para retirar as rebarbas de dentro do rejunte e nas pedras a gente utiliza a espátula feito esse procedimento é hora de entrarmos com a lixa aqui para fazermos o lixamento eu tenho aqui lixa da nossa parceira lixas tatu tem uma número 80 é uma lixa para massas tá então aqui é eu vou ensinar para vocês a forma correta de dobrar a lixa você dobra no meio depois você abre dobra no meio de novo dessa forma você vai economizar material tá dobrou marcou ele direitinho então agora presta atenção vou abrir até o meio ó vou rasgar aqui ó cortei até o meio e vou dobrar se você dobrar dessa forma vai encostar lixa em lixa então vai acabar muito rápido então aqui você faz desse jeito ó dobrou ó dessa forma a parte que tem a lixa não encosta em lixa ó fechou já era então aqui para fazer o lixamento é muito simples tá eu não vou deixar todas as pedras e nem vou deixar também por inteiro pedra por pedra peça atenção apenas em alguns pontos aqui eu vou fazer um leve desbaste por isso que eu escolhi a número 80 tá então faço dessa forma principalmente nas quinas olha aqui por exemplo vou pegar aqui uma quina olha aqui ó tá vendo que tem um excesso de massa aqui ó não fica legal então vem com a lixa e dois a quebrada faça esse desbaste aqui deixando ela bem uniforme bem legal aí então eu não lixo todas as pedras porque eu quero deixar um aspecto bem real bem natural então vai ficar dessa forma pra mim assim já está ótimo pessoal vou deixar na descrição desse vídeo o link da loja para você adquirir seus produtos aí da lixa status ok então agora o próximo passo é dar uma varrida em tudo né retirar um pouco da poeira e aí eu já entro com a tinta de fundo é uma tinta branca tinta acrílica branca tá apenas uma de mão feito isso agora eu tenho que resina base d'água pigmentada com corante na cor violeta a medida é aproximadamente um litro de resina para cada cinco tampinhas de violeta e aplico somente nas pedras tá o rejunte já fica branco então rejunte já fica pronto próximo passo eu pego a tinta branca eu deixo ela diluída na proporção 50 por cento de água e 50 por cento de tinta então ela fica bem rala eu passo em toda pedra depois eu pego corante na cor marrom ou na cor ocre são os dois que eu utilizo para fazer as cores aí então passei aqui a tinta pega o corante ó pingo um pouquinho na trincha e vem ó venho esfumaçando de fazendo esses detalhes aí que vocês estão vendo vou fazer uma cor ocre para vocês verem como que fica depois de seco fica dessa forma que vocês estão vendo já fica bem bonito então agora o próximo passo eu pego um pano um pano úmido e passo em pedra por pedra tá passa dessa forma vocês estão vendo bem de leve porque que eu faço isso para realçar um pouco do violeta de fundo olha como que já começou a aparecer o violeta de fundo ó então fica dessa forma maior olha aí tá vendo depois que seca fica bem legal fica bem real essa pedra fica muito bonito tá então feito esse procedimento agora o próximo passo eu pego novamente a tinta branca e vou em alguns lugares onde borrou e o rejunte ó pega um pincelzinho aqui ó passei já era beleza então agora eu pego novamente a smart resina e aplico apenas sobre as pedras tá pedra por pedra então pega uma uma trincha aí mais ou menos aí de três polegadas e venham passei somente aqui nas pedras não passe no rejunte porque senão vai borrar tá então passa por enquanto só nas pedras olha como que fica com uma demão de smart resina somente nas pedras né repara que já traz um brilho já fica bem bonito então agora é hora de entrarmos aí com a segunda demão da smart resina agora eu aplico em tudo na aplica nas pedras e também no rejunte pode aplicar sem medo que agora a tinta não vai soltar porque essa primeira demão que você já aplicou sobre as pedras ela segurou essa tinta aí então agora é só aplicar essa demão para proteger mesmo e trazer um pouco mais de brilho olha como que fica legal pessoal isso aí é o resultado final desse trabalho tá então se você gostou já deixa o seu joinha aí se você ainda não é inscrito se inscreve aqui dá essa força aí pra gente aí olha como que realça o violeta de fundo fica bem real fica bem bonito e além de tudo fica protegido né isso aí fica impermeável né pessoal se você quer adquirir os produtos da dry leves o chapisquinho flex a smart resina o zero trinca que eu utilizei para esse trabalho o site é o www.escutaoveio.com e o cupom de desconto é o REG5 vou deixar na descrição desse vídeo também minhas redes sociais meu instagram meu facebook então me segue lá porque lá eu posto sempre os meus trabalhos do dia a dia né inclusive esse trabalho aí quem me acompanha no instagram já recebeu ele em primeira mão beleza gente então grande abraço fiquem com deus e até mais vou deixar o vídeo rolando aí pra você ver com mais detalhes aí o resultado final desse trabalho grande beijo fiquem com deus e até mais e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.